Pessoal, hoje eu tô aqui né, pra poder jogar Minecraft, só que dessa vez de uma maneira um pouquinho diferente das outras, que é o seguinte mano Pessoal, hoje a nossa missão é zerar o Minecraft, só que no modo criativo É, eu sei, até parece que a ideia é ruim né, parece que é muito fácil zerar no modo criativo Só que pessoal, a ideia é a seguinte mano, eu tô no modo criativo, só que eu não posso pegar nada do criativo Digamos que por exemplo, sei lá, eu quero uma armadura de diamante Eu não posso chegar aqui ó, pesquisar diamante, jogar aqui no chão e beleza, pegar É proibido fazer isso, deixa eu até jogar fora aqui esse diamante, beleza Galera, a única coisa que eu posso fazer é multiplicar bloco Como assim? Cheguei aqui na madeira aqui ó, por exemplo, deixa eu ver aqui ó, cliquei nela, peguei madeira Eu posso multiplicar quantas eu quiser, mas pegar diretamente aqui assim eu não posso Então hoje cara, nossa missão é zerar o Minecraft, só que desse jeito, no modo criativo, sem poder pegar nada do criativo Só multiplicando, como eu falei né Então se você aí já põe essa ideia, deixa o like pra eu saber, também se inscreve aqui no canal E não se esquece hein, em dezembro eu tô saindo 10 vídeos todos os dias aqui no canal do Gui Então galera, vamos começar aqui a nossa aventura mano Eu acho que a primeira missão é pegar madeira, só que como já tem aqui ó, não sou bobo Vamos pegar logo aqui ó, madeira e vamos duplicar aqui assim Tá, e vou pre... Galera, peraí, eu preciso de madeira não cara, eu posso direto pegar ferro mano, é verdade Então peraí, vamos descer aqui ó, vamos descer muito aqui até encontrar ferro alguma coisa Mano, que da hora Tá ó, aqui já tem cavão, vamos pegar o cavão, beleza Ó, lápis azul não vou querer não, desce mais um pouquinho Eu tô em qual camada? Eu tô na camada 18 Será que eu vou dar azar cara, de não pegar nenhum ferro mano? Ó, ouro, ixi galera, eu acho que eu dei... Ah, beleza, achei o ferro Tá, eu tô com o ferro aqui também Então eu já tenho o ferro, também já tenho o cavão, madeira Eu preciso cara, de uma crafting table Só que no criativo mano, a gente não tem nada pra... A gente não tem espaço pra craftar cara É, realmente não tem Então eu vou ter que encontrar uma vila, porque lá tem crafting table Galera, cadê as vilas aqui da região que não tem mano? Mas tá tranquilo, como eu tô no criativo e eu tô voando aqui Daqui a pouco deve aparecer alguma, não é possível cara Tem que ter uma vila aqui por perto Pessoal, eu dei aqui cara, não tô achando nada Então eu vou ser obrigado a fazer uma coisinha aqui mano Que no caso é dar o barra locate Pra gente poder encontrar uma vila Ó, barra locate villas, tá 213 blocos de distância? Tá, essa aqui eu não tinha visto Então tá, vamos dar TP, porque isso aqui é coisa do criativo né Comando é do criativo Então eu dei um TP aqui ó, e já tem uma vila aqui na minha frente Beleza Então minha missão é encontrar uma mesa de trabalho por aqui ó Essa casa não tem, essa casa aqui também não tem Ih galera, não é possível que não vai ter aqui mano Não é possível que não vai ter uma crafting table pugizão aqui Ó aqui, eu vou pegar essa pedra aqui logo por enquanto já Pra aproveitar E uma crafting table cara, por favor, uma só mano Essa casa, nossa velho galera Eu tô achando que não vai ter crafting table aqui mano Eu vou chegar quebrando a casa assim logo Ó, essa aqui não tem Só pra eu saber que o seu passeio não Eu vou quebrar essa casa mano Ó essa aqui, nossa pessoal Eu pensava cara, que toda vila tinha uma crafting table É, eu tô vendo que essa vila aqui não vai ter E as minhas ideias tão indo por água abaixo cara Como é que eu vou pegar a crafting table? Pessoal, eu vou ter que encontrar outra vila cara Até conseguir essa crafting table mano É isso que eu vou fazer então Eu vou dar TP pra bem longe E bora procurar outra vila aqui então mano Vamos lá, dar TP pra essa coordenada aqui ó Deixa eu ver, bem distante Vamos localizar outra vila aqui então E mano, é mais difícil do que eu pensei cara Zerar o Minecraft desse jeito Ó, vamos dar TP pra essa vila aqui então Eu acho que a única maneira cara De eu conseguir uma crafting table no criativo Sem poder pegar E peraí, eu tô na mesma vila? Essa aqui não é a mesma não né Ó, aqui já tem um baúzinho com É, eu não vou precisar comer no criativo né Ali tem comida Aqui tem mais baú que deve ter Peraí, será que aqui tem alguma coisa importante? Tá, também não tem nada importante Cara, eu sinto que eu não fiz nada não mano Cadê esse crédito table da vila? Tá pessoal, eu vou mandar aqui Até encontrar alguma coisa interessante É galera, realmente mano O negócio tá bem complicado Só que eu tive a ideia que é a seguinte Eu lembro cara Que tem vila que tem a crafting table Eu acho que é a vila da savana Então bora arriscar aqui mano Vamos dar um locate biome Savana Tá, vamos ir até a savana Aqui agora Beleza E tem uma vila da savana aqui Nossa, pior que não A savana tá pra cá Beleza E galera, se eu encontrar uma vila da savana Eu vou encontrar a crafting table É só isso que eu preciso mano Tomara que tenha uma vila aqui né Por favor Ih galera, eu tô achando que não tem velho Não tem Ó, mas beleza Não pode ter aqui né O que a gente tava precisando Só que tem aqui lava Eu quero fazer obsidia aqui então Eu vou ter que levar essa água aqui ó Até obsidia Será que eu vou conseguir mano? Vamos quebrando aqui ó Vamos ver se vai chegar lá É galera, aqui não tem cão Casa com gato né Vamos lá então Tá, a lava tá logo aqui pessoal Vem água Vem, cai, cai Vem, vem Só vem, só vem Pera aí Vai, tá chegando Tô ficando preso cara Aqui nesses blocos Ó, vem mais Vem Ah, não fiz errado Nossa, eu fiz errado Ah pessoal Eu acho que Pera aí velho A água Ela tem que bater na fonte infinita Da lava aqui né Então acho que eu não vou conseguir fazer O que eu tava pensando Pessoal, isso aqui tá Tá mais difícil do que eu imaginei cara Como é que eu vou fazer obsidia aqui? Ó, quer saber? Eu vou procurar obsidia aqui embaixo da terra Eu acho que é mais fácil pra mim Tá, eu já tô na camada 20 e pouco Não é possível cara Que no criativo Eu não vou encontrar nenhum obsidia Ou nenhum aciondo de lava aqui embaixo Não é possível que não vai ter Beleza galera, achei aí Mano, aqui tem obsidia Como dá pra ver Beleza Então agora a gente já consegue fazer um portal pro nether E aqui tem diamante cara Perfeito mano Ó, aqui tem um creepão também Eu já tenho diamante infinito Beleza Ó galera Eu tive uma ideia aqui mano E se eu conseguir fazer esse creeper Explodir o diamante pra mim? Mas eu ia precisar de um isqueiro né Rapaz Creepers Exploda o diamante pra mim cara Por favor mano Como é que eu vou fazer ele explodir isso aqui pessoal? Se eu não tenho o flint Rapaz Calma aí que eu vou dar um jeito mano Será? A lava não acende o creeper não né? Tá, tudo bem Tudo bem Eu vou deixar ele assim mesmo então Vamos deixar esse diamante aqui E bora tentar fazer um portal pro nether Vamos fazer aqui assim pessoal Vamos fazer o portal mais ou menos aqui assim ó Deixa o portal pro nether aqui já Mano eu tô indo pro nether sem ter feito nenhuma ferramenta ainda cara Tá bom E aqui eu vou colocar madeira no fundo Tá E agora é torcer cara Pra isso aqui queimar madeira Queimou Ah só que eu fiz o portal errado cara Peraí peraí Continua queimando Continua queimando Vai Aí Beleza Funcionou Ele fez o portal pro nether E ir pro nether galera É importante Pra poder encontrar os blazes Conseguir pegar a vara do blaze Aí fazer o olho do fim E encontrar o fim E zerar o minecraft no criativo E eu vou zerar cara Sem usar crafting table Pior que não cara Pra craftar o olho do fim Eu precisar de crafting table de qualquer jeito Tá Então aproveitando que eu tô aqui ó O meu portal tá aqui Beleza Deixa eu marcar tp no meu portal Barra tp Essas coordenadas aqui Tá Beleza Aqui onde é que tá o meu portal E eu preciso encontrar uma fortaleza do fim E derrotar um blaze aqui agora mano Mas como eu não sou bobo Vamos dar um locate fortress Eu vou dar um tp nessa fortress Aqui Beleza E agora é só encontrar um blaze Cadê os blazes mano Só perdi um blaze Tá Cadê esse gerador de Beleza Aqui galera Tá aqui os blazes Tá Só perdi um blaze E também um olho de enderman Vem Toma Toma Tá tranquilo É bom que ele não fica voando Aqui no criativo Tá Porque ele é resistente É porque eu tô na mão né Eu consegui alguma coisa Tá não consegui Vou tentar de novo aqui Vai Tá quase Eu errei o hit ali Vai 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 Peraí Vem cá Cai não Nossa velho Demora muito Vai cara Vai Nossa galera Que demora Beleza E eu consegui Eu tô aqui com a blaze wood Vamos até multiplicar né Que negócio é raro Tá Então agora só falta o enderman E a craft table E galera Com isso aqui Eu já consegui pro fim Rapidão mano Só que como Eu não tô vendo nenhum enderman Aqui ó Aqui tem um Ali Ali tem o enderman Tá vamos bater nele E conseguir um enderpeel Com um a gente já tá feito Velho a parte mais difícil mano Tá sendo conseguir o item mais fácil do jogo Que é a A crafting table Engraçado velho Tá vamos bater nele aqui Beleza E a gente conseguiu A gente conseguiu galera A gente tá aqui ó Pérola do fim Também tem a blaze wood E mano não tem como Eu sou obrigado cara Deixa eu até dar TP Pra o lugar que eu tava Que é o portal aqui Beleza Pessoal eu sou obrigado cara A conseguir uma crafting table Porque senão Eu vou ter que derrotar o dragão na mão E assim é meio complicado né Então com a crafting table Eu consigo encontrar o fim Então vem fazer ferramentas aqui pra gente Então pessoal Não tem como cara Eu tenho que ficar dando aqui ó Barra Eu vou dar o TP Pra o lugar bem longe aqui de novo TP Sei lá Vou botar aqui ó Menos Número aleatório Que eu bati aqui agora no teclado Essa altura Outro número aleatório Aqui ó Deixa eu ver Beleza E vamos procurar alguma vila aqui cara Eu vou ficar nessa Até encontrar uma crafting table Vamos ver Beleza galera Eu consegui Eu consegui Mano A parte mais difícil cara Foi eu conseguir Essa crafting table aqui Beleza Então com ela Bora fazer uma fornalha Aqui pra gente Tá bom Aí vamos colocar pra esquentar Nossa pior que Ah mas eu tenho madeira pra esquentar Tudo bem Vamos esquentar o ferro aqui então E bora É vamos esquentar só um ferrinho só E bora fazer aqui galera Todas as ferramentas de ferro Que eu consegui Que pode ser Acho que é só a espada Que eu vou precisar né Uma espada tá bom Só que um arco e flecha Também seria ótimo hein Então vem cara hein Me dá linha aí Pra fazer uma flecha pra mim Vem Vem Pera aí Vai conseguir Eu tô pulando aqui cara Porque eu dou dano crítico Quando eu pulo Tá Eu não consegui nenhuma linha O ferro já ficou pronto Galera Agora sim A vida vai melhorar aqui mano Vamos fazer aqui ó Uns gravetinho pugizão Beleza Deixa eu multiplicar Isso aqui ó Isso aqui eu vou multiplicar Joga fora Joga fora Joga fora Isso aqui eu não vou mais pesar do ferro Pode jogar fora aqui também Tá Aí bora fazer uma espadinha Aqui pra mim Que eu vou precisar E agora cara Eu vou precisar de um arco e flecha Aqui também E bora derrotar o dragão mano Que vídeo da hora de gravar Galera Eu assumo cara Que eu tava meio assim né Pra gravar esse vídeo Se ia ser legal ou não Mas eu tô gostando de gravar mano E ela não dropou a linha Só que deve ter mais alguma aranha Aqui Perfeito Vamos ficar nessa aqui então Ó beleza Essa aqui dropou Eu vou jogar esse olho de aranha fora E galera bora fazer um arco E bora zerar o Minecraft no criativo cara Que da hora mano Tá Vamos chegar aqui então Aí vamos É eu quero fazer o arco né Tá Então vou multiplicar aqui o graveto A linha também Fez aqui assim Passou a linha Beleza Eu tenho um arco E como eu tô no modo criativo Pera aí Quase jogar Não quero jogar fora Como eu tô no criativo Eu já tenho flecha infinita Isso aqui é interessante Então agora pessoal Eita Pera aí Joga isso aqui Eu tenho que ter cuidado Isso aqui vai pra fora A cama tá comigo aqui também Tá Agora é só transformar isso nisso Isso nisso E pronto Já era Vamos lá O fim tá onde? Tá pra cá Bora eu dando aqui então Até encontrar o fim pessoal Velho Que da hora mano Eita Pera aí Tá voltando? Ah não é pra cá mesmo Vamos lá Pessoal Tá dizendo Que é aqui embaixo mano Então só vamos Vamos descer aqui Bora começar a cavar E já era Eita Nossa velho Tá pro lado de fora da água A Stong Hood Por essa aqui eu não esperava mano Tá então bora cavar aqui E agora é só encontrar aquela sala né A sala onde a gente Ah liga o portal e tal Tá cadê essa sala mano Que eu não tô achando Tá a biblioteca tá aqui Desse lado É galera Essa parte aqui é um pouco chata mano Você encontra a sala Mas tudo bem O mais difícil a gente já fez É só encontrar essa sala aqui Agora já era Beleza mano Tá aqui Tá aqui Tá Então bora completar aqui Com os olhinhos Beleza Ligou E galera Já era mano Velho A gente vai zerar o Minecraft No criativo E eu acho Eu acho que eu tô demorando né Tô gravando isso aqui Já faz alguns minutos Acho que faz uns 15, 16 minutos Que eu tô gravando Mas mano Essa parte aqui vai ser tranquila Nossa mano Que da hora Cara Eu gostei desse desafio cara Galera Já imaginou Zerar o Minecraft Só usando o comando Escrevendo Pra pegar os itens e tal Ia ser legal também hein Peraí Vamos ver Nossa Tá beleza Beleza Essa aqui também Nossa Eu queria muito que fosse assim né Faz desse jeito Vamos mirar aqui Foi Tá pessoal Então agora O dragão já era mano Se ele posar aqui no meio Vai ser só na cama E já era Vamos lá Toma Vem cá mano Posa aqui no meio Pra o Gui zerar o Minecraft rápido Vai 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 Ah ele saiu furrando galera Ele é muito esperto mano Só que o Kizou tá seguindo E já era pra tu hein Vem Vem Toma Toma Vem cá dragão Nossa ele tá fugindo muito mano Toma Vai ser na flechada Nossa Tô muito rápido É agora É agora É agora Beleza Galera A gente conseguiu mano Claro que a gente ia conseguir né Zerar o Minecraft Aqui no criativo Só que mano Isso aqui foi mais legal Do que eu pensava cara Como eu falei né Eu tava meio assim De gravar esse vídeo Porque eu não achei Uma ideia muito boa Só que foi divertido cara Pegar o Craft Table Foi a parte mais difícil Aqui desse negócio E mano Eu desafio você aí né Que tá vendo esse vídeo A tentar zerar o Minecraft No criativo Sem poder fazer isso né Que é chegar aqui E pegar o que você quiser Você só pode multiplicar os itens Usando aqui o mouse Eu desafio a você Que tá vendo esse vídeo A fazer isso aí no seu mundo hein Então pessoal Não tem o que fazer Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like pra eu saber Também se inscreve aqui no canal E não se esquece hein Tão saindo 10 vídeos Todos os dias Aqui no canal do Gui Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigada aos inscritos.